Eu volto à tribuna do Senado por um tema que já me fez vir a essa tribuna por várias vezes, chamando a atenção do governo, desde o governo Dilma Rousseff até a época do presidente Lula, até porque comecei a luta pela revitalização do Rio São Francisco já no ano de 2003 e parece que nesses governos todos que nós passamos, a voz dos que precisam do Rio e a minha voz que defendo o Rio São Francisco há muito tempo, a sua revitalização parece que estou falando para os passarinhos, porque não sou ouvido pelo governo. Na época da presidente Dilma, duas ou três reuniões, com a presença da ministra do Meio Ambiente, o ministro Jacques Wagner, o ministro Mercadante, não se tinham a solução. Mas me chamou a atenção é que na época agora da transposição e da inauguração do Eixo Leste, levando água para o Estado da Paraíba, que é o Estado que realmente precisa das águas do Rio São Francisco, até porque tem uma capacidade pequena, tanto de água superfície como de aquíferos, para sustentar o seu povo. Mas foram batizar a transposição do Rio São Francisco. Primeiro, o atual presidente Michel Temer, que concluiu a obra, como fizeram o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, colocando recursos públicos, na verdade não são recursos públicos, porque não existem recursos públicos. Os recursos são privados, tirados do povo, dos seus impostos, para realizar as obras. Mas foi um batizado que foi feito com festa e, ao contrário da festa, do batizado da transposição do Rio São Francisco para Paraíba, já deveria se começar a colocar as cruzes nos seus afluentes que já secaram em Minas Gerais e já secaram na Bahia. O Rio São Francisco é formado pelas águas produzidas em Minas, 75% e 25% na Bahia. Só que, tanto em Minas Gerais como na Bahia, vários dos seus afluentes já estão sem produzir absolutamente nenhuma gota d'água para a calha do Rio São Francisco. O ano passado, em 2016, secou pela primeira vez o rio Jiquitaí, em Minas Gerais, que é um rio perene, caudaloso, que se transformou num grande caminho de areia pelo desmatamento e, consequentemente, ao desmatamento, a erosão e o assoreamento, o entupimento, o aterramento de toda a calha do Rio Jiquitaí. Tanto é que existia um projeto para se fazer uma barragem no Rio Jiquitaí, mas o projeto pela Codervásio foi sepultado porque o rio secou e era um rio perene. E quando eu falo em questão da água, podem tomar nota e observar que daqui a 10 anos vai faltar água em várias regiões do Brasil pelo desmatamento, pela falta de cuidado, pela irresponsabilidade ampla, geral e restrita dos governos, sejam estaduais ou sejam governos federais. Então, esse rio que secou o ano passado. Na Bahia, no meu estado, na margem direita, a senadora Alice conhece bem a Bahia, sabe que na margem direita não existe mais nenhum afluente funcionando ou levando água. Cinco afluentes secaram. Nós só temos agora na Bahia três rios, Carianha, Corrente, que por minha iniciativa, do prefeito de Bom Jesus da Lapa e da Coca-Cola, nós fizemos a primeira fábrica de florestas para repitalizar o rio Corrente, plantando aves na bacia do rio Corrente, no município de Correntina, na tentativa de salvar, não tem recurso absolutamente nenhum do governo federal. Então, já se colocou R$ 9 bilhões em transposição do Rio São Francisco. R$ 9 bilhões, e não temos aplicação absolutamente nenhuma na sua repitalização. E a crise hídrica de agora já vai, nesse ano ainda, levar a barragem de Sobradinho, pela primeira vez, ao volume morto. Pela primeira vez, vai ao volume morto a barragem de Sobradinho e a ação do governo? Absolutamente nenhuma. Nós temos hoje uma calha principal do Rio São Francisco, completamente obstruída. E recebi, senadora Lídice, o relatório atualizado hoje das barragens que nós temos ao longo do Rio São Francisco. A barragem, por exemplo, de Três Marias, em Minas Gerais, está hoje... Senador, me permita uma interrupção, apenas para registrar que participava e ouvia o pronunciamento de V. Exª até agora, os capitães da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, que estavam ocupando as nossas galerias, tiveram que se retirar. Desculpe. Como falava, hoje, o relatório que nós recebemos aqui do acompanhamento da bacia do Rio São Francisco, a barragem de Três Marias, em Minas, está com 33,39 do volume útil. A vazão afluente, 148 metros por segundo. A vazão afluente, que é uma vazão mínima para o Estado de Minas Gerais e para os rios que abastecem a barragem de Três Marias. E uma vazão afluente de 217 metros por segundo. Ou seja, está entrando menos água na barragem de Três Marias do que está saindo, que é para manter a vazão do Rio São Francisco, ajusante da barragem. Vai ter um momento que ela não vai ter mais essa capacidade de fazer isso, de doar mais água do que está recebendo pelos seus afluentes lá no Estado de Minas Gerais. Hoje, a barragem de Sobradinho, o povo aí da Bahia, Pernambuco, de Paraíba, o povo do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco, hoje a barragem de Sobradinho está com 15,44% de volume útil. O ano passado, esse ano, esse mês, no mês de abril de 2016, essa barragem tinha exatamente, no mês de abril, 36% de volume útil. Está a 15%. Portanto, menos 21% de volume útil na barragem de Sobradinho. Uma vazão afluente de 650 metros cúbicos por segundo. Pois bem, nos bons tempos do Rio São Francisco, era 2.900 metros cúbicos por segundo. Está 650 com a vazão afluente, ou seja, o que está entrando na barragem. E o que está saindo? 797 metros por segundo, ou seja, a barragem está liberando mais água do que está recebendo. O que é que vai acontecer lá na frente, no mês de agosto? Volume morto. Quando tiveram volume morto, vão jogar R$ 9 bilhões fora com a transposição. Sabe por quê, senadora Lides? Porque pelo cálculo dos técnicos todos, pelo levantamento que fizemos, no ano de 2035, no período da estiagem na bacia do Rio São Francisco, que começa agora e vai até novembro, nesse período da estiagem, a barragem de Sobradinho não vai receber uma gota d'água de nenhum afluente. Então, não vai receber água. O que vai adiantar a transposição? R$ 9 bilhões, se não se faz a revitalização, se não se produz água, para aumentar a vazão do Rio São Francisco. E a barragem de Itaparica, vazão afluente, 720 metros por segundo. Defluente, 573. Já não pode soltar mais do que está recebendo. Então, está segurando para manter os perímetros irrigados de Juazeiro, de Petrolina, de todos aqueles que produzem. Então, esses estados, que são receptores das águas do Rio São Francisco, os estados e as cidades, precisam se mobilizar, porque aqui são milhares de empregos que são de responsabilidade daqueles que acreditam na irrigação, na produção de uvas, de manga, enfim, na fruticultura do Rio São Francisco, a livre de Juazeiro e de Petrolina. Então, já existe uma perda muito grande das águas, o complexo de Paulo Afonso, da mesma forma, a barragem de Xinguó, da mesma forma. E o que é pior, senadora Lise da Mata, as cidades próximas ao Rio São Francisco, próximas da Foz do Rio São Francisco, já não podem captar mais água de boa qualidade. A água está salinizada. Por que está salinizada? Porque o mar já entrou 15 quilômetros do Rio São Francisco. E esse é o atestado de morte de um grande rio, quando o mar começa a entrar no rio, e já entrou 15 quilômetros do Rio São Francisco. Tem cidades em Sergipe, em Alagoas, por exemplo, que está se captando água bem mais à frente, porque a água que chega nas cidades já é água do mar, água salinizada, porque o mar está invadindo o Rio São Francisco. Então, essa situação que se agrava a cada dia, você não vê o governo tomar nenhuma providência. No ano passado, em agosto, para uma reunião, para o lançamento do Novo Chico. E fui lá e disseram que ia começar aquele projeto de revitalização. O que é o projeto de revitalização? Em primeiro lugar, desobstruir a calha do Rio São Francisco, que está recebendo anualmente 28 milhões de toneladas de sedimento, de areia, de argila, de barro. A calha do Rio está completamente obstruída. E depois, fazer o que é principal, replantar as matas ciliares que, de forma criminosa, o próprio homem desmatou nas nascentes, nas fontes e nos afluentes do Rio São Francisco. Começar isso, que não é muito dinheiro, não. Dá para se fazer a revitalização com a metade do dinheiro que se gastou na transposição. E isso é uma coisa muito irresponsável. Foi bem, de lá para cá, de agosto para cá, e foi em agosto, foi antes da votação aqui, do impeachment da presidente Dilma. E todos sabiam que eu votaria contra o impeachment da presidente Dilma. Não quero crer que aquele convite que me levou a discursar lá durante quase 20 minutos tenha sido um laço para que eu pudesse mudar o meu voto. E quem me conhece na Bahia, como a senhora me conhece, e como todos me conhecem sabem que eu sou homem de dar a palavra e cumprir, é carregando qualquer fardo mais pesado que ele seja. Porque palavra é para ser dada e ser cumprida. Não é para ser desmerecida e quebrada absolutamente por pressão ou qualquer aceno que alguém possa fazer para tentar, na minha história de vida, na minha história política, querer me oferecer vantagens, seja de ordem pessoal ou material, ou de poder político, ou de cargo político, porque nunca me rendo a esses acenos. Portanto, eu não quero crer que foi isso. Mas foi em agosto do ano passado. Nós estamos até agora, no mês de abril. Eu já tive agora, a semana tem 15 dias, com o presidente Michel Temer, em uma solenidade, disse, Presidente, só tem uma solução para o Rio São Francisco que ninguém fez até agora. A solução, Presidente, é V. Exª baixar um decreto de situação de emergência na bacia do Rio São Francisco para atuar imediatamente. É caso de emergência. Não se pode tirar água de um rio que está morrendo. É como tirar sangue de um paciente que está com hipovolemia, que não tem sangue mais para doar. Não há menor condição de se fazer isso sem a revitalização. Faça o decreto de situação de emergência no Rio São Francisco. Retire os recursos dos fundos do Ministério do Meio Ambiente, Fundo Clima, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que agora eu mandei olhar, e os recursos foram todos retirados desses fundos, que é uma coisa errada, para fazer caixa. Tirar o dinheiro dos fundos e aplicar no BNDES, há juros baixíssimos para se passar para as indústrias de uma maneira que, às vezes, se diz aqui na tribuna que foi errada. Portanto, é a situação de gravidade, eu estou chamando a atenção do governo federal, dos homens do governo, dos ministros do governo responsáveis por isso, ministros do Planejamento, do Meio Ambiente, não há como continuar mais essa situação. E os estados doadores das águas, Minas Gerais, Bahia e os receptores, os senadores do Nordeste, que são 27, só deveriam votar alguma coisa aqui, do interesse do governo, se o governo começasse a repitalização do Rio de São Francisco. Há algum tempo que não voto, e não votarei absolutamente nada, que o governo deseje, a não ser aquilo que é interesse do Brasil, do povo brasileiro, enquanto não começar a repitalização do Rio de São Francisco. E 27 senadores do Nordeste deveriam tomar essa mesma decisão, porque não há como se ver um rio morrer e esperar que amanhã ou depois, ao contrário de se ver as águas abençoadas, sustentando o povo brasileiro no consumo de água, para ser... ...os seres humanos, consumo animal, consumo industrial, irrigação, geração de energia, lá na frente, se ver, se colocar no aclui do Rio de São Francisco e dizer, aqui já é do governo Chico. Nós vamos votar, senador Lissamato, vamos votar, vamos trabalhar aqui, contra o governo, chamar a atenção do governo. Não é responsabilidade do presidente Michel Temer, mas chama a atenção e faça um apelo para ele que toma essa iniciativa, porque foi responsabilidade de outros tantos presidentes da República, da Revolução, depois da redemocratização, de todos aqueles que viram o Rio morrer e o Rio morrendo e não tomaram providência. Ou salva o velho Chico, ou então os senadores do Nordeste não deveriam votar absolutamente nada de interesse do governo. Não que seja, repetindo, culpa do atual presidente da República. Não é. Ele só tem oito meses no governo. Já pegou aí a coisa pronta, acabada, com erosão, com assoreamento, com desmatamento, enfim, com todas as lesões graves que o Rio São Francisco tem. Muito obrigado.